As comemorações de fim de ano vêm movimentando o mercado de trabalho. Um setor que está em alta é o de bares e restaurantes. Uma pesquisa da Abrazel aponta que mais de 40% dos empresários dessa área pretendem contratar mão de obra até o final agora de 2023. Confira na reportagem do Douglas Fernandes. Sem carteira assinada há mais de um ano, Jurandir está sendo avaliado para trabalhar como garçom neste gastrobar de Goiânia. E a noite vai ser longa para agradar e mostrar eficiência para o gerente que faz a avaliação dele durante o atendimento aos clientes. Por mais que a gente tenha experiência, a gente fica nervoso, igual estou mesmo agora me tremendo todo. O nervosismo, né? Pelo fato de a gente estar sendo avaliado por outras pessoas diferentes. Eu analiso o comprometimento da pessoa, o grau técnico e a vontade. A pessoa tem que querer. Porque trabalhar com esse ramo é um ramo puxado. Então a pessoa tem gostado do ambiente no qual ela está inserida. A casa abriu nove vagas de trabalho para atender a demanda que cresce com a chegada de fim de ano. Diante de um cenário onde existem milhares de desempregados do país, seria uma tarefa fácil ocupar os postos de serviço. Mas o empresário vem encontrando dificuldades para contratar mão de obra. A contratação, eu levo em consideração o período pós-pandêmico e o final do ano. Esse período é difícil de contratação porque as pessoas não querem ter um vínculo empregatício. Para elas é mais vantajoso trabalhar como extra, como freelancer, porque aí ela não tem aquele compromisso de todos os dias, finais de semana, feriado. Ela vem quando pode ou quando quer. Então ela distancia do vínculo empregatício. O setor de bares e restaurantes é um dos que mais emprega mão de obra no país. Uma pesquisa da Abrazel revela que 93% dos empresários não exigem experiência. O levantamento revelou ainda que 41% dos empreendedores pretendem contratar funcionários até o fim de 2023. Somente em Goiânia existem 500 vagas abertas para diversas áreas, entre atendentes e pessoal da cozinha. Nessa época do ano já é tradicional ter um aumento da demanda nos bares e restaurantes, confraternizações de empresas, familiares, há uma movimentação de confraternizações maior. Então isso demanda serviços dos bares e restaurantes. Então muitos empresários estão colocando vagas à disposição porque já estão prevendo um aumento de movimento nas casas nessa reta final do ano. Diante de um cenário favorável, o salário também é um bom atrativo. A profissão de garçom na capital, dependendo da casa, pode oferecer rendimento entre 3 e 7 salários mínimos. O que mais atrai na profissão de garçom é porque ele tem uma participação maior na gorjeta. A maior parte da gorjeta geralmente fica com o garçom e é uma profissão que oferece uma remuneração maior. Então isso chama muita atenção das pessoas, mas quem não tem experiência geralmente ele entra como um comim, um auxiliar de atendimento dentro da casa e depois, depois de treinamento, de saber sobre o cardápio, como que a casa funciona. E todo o treinamento de atendimento ele passa a ser o garçom e passa a ganhar mais. A gente deseja boa sorte para o Jurandir, porque só ele sabe como é bom ter a estabilidade de uma carteira assinada. Eu quero assinar minha carteira porque a gente tem a estabilidade melhor, tem alguns benefícios e a gente sem carteira assinada fica meio desamparado. Então boa sorte para você. Obrigado, boa noite. Vai, vai, vai. Com certeza, já é minha já. Que bacana, né? É uma oportunidade para esse fim de ano. E aí muita gente faz as confraternizações, né? Sai para se reunir, sai para fazer aquele encontro que programou o ano inteiro, né? No fim do ano dá certo. E aí por isso acaba movimentando de fato mesmo o setor.